Todos nós já sonhamos em ver nossos heróis favoritos do cinema na vida real. Personagens como Batman, Super-Homem e até mesmo os Transformers, como Optimus Prime. Desde o seu lançamento em 2007, pessoas afirmam ter visto esses seres e para muitos fãs da série, eles realmente existem. Eu sou o Eric e esse é o Aria Curiosa. Mas já vai se preparando aí, porque no vídeo de hoje a gente vai conferir 7 Transformers reais capturados por câmera. Então já vai ali embaixo e estoura o botão de gostei, porque se vocês derem muitos likes, eu posso trazer a parte 3 aqui para o canal. Ah, e se você der like, eu quero que você comente a hashtag Transformers, porque eu vou dar alguns coraçõezinhos. Então comenta várias vezes para ter mais chances de ganhar. Mas agora sem mais delongas, vamos para o vídeo. No ano de 2014, um sujeito dos Estados Unidos postou um vídeo em seu canal do YouTube. Onde ele diz ter gravado um verdadeiro Transformers enquanto caminhava pela cidade com o seu amigo. No vídeo podemos ver claramente como aquele carro parado se transforma rapidamente em um robô gigante e foge para a estrada, perdendo o de vista. Galera, eu tenho um alerta muito rápido para vocês. Muito provavelmente os vídeos são frutos de montagens. Mas como eles são muito reais e divertidos, a gente trouxe aqui para o canal. E como você já sabe, essa é uma série feita para divertir você e não afirmar se os vídeos são reais ou não. Então quem decide é você mesmo. O seguinte vídeo foi gravado na Espanha, no ano de 2011. O dono da gravação declarou que estava fazendo um passeio pelo parque. Quando do nada o carro vermelho começa a se transformar em um robô gigante. Que obviamente se tratava de um Transformer. Dessa vez um sujeito caminhava tranquilamente pela beira de um rio, enquanto gravava a paisagem. Quando de repente aconteceu isso. Uma criatura estranha que voa até o poste de eletricidade. Quando o vídeo foi postado no YouTube, muita gente afirmou que os Autobots também, supostamente, existem na vida real. Assim como os Decepticons. Esse vídeo foi postado no YouTube no ano de 2009. Por isso ele tem uma qualidade um pouquinho ruim. E nele podemos ver claramente a silhueta de um robô. Isso fez muita gente acreditar na possibilidade dos Transformers realmente existirem na vida real. Tudo isso aconteceu no Japão, enquanto uma repórter e seu colega faziam uma nota de jornalismo. Quando do nada o Transformer aparece por apenas alguns segundos, entre os letreiros e desaparece. Recentemente o vídeo se tornou muito popular. E pelo que parece, o vídeo se trata de uma patrulha da polícia dos Estados Unidos. Onde acaba gravando um Transformers durante a viagem na estrada. O automóvel sendo gravado faz uma volta. Quando de repente se transforma em um robô enorme. Até mesmo os agentes ficaram extremamente surpresos ao ver isso. E não é à toa. O seguinte vídeo é muito incrível. Já que de acordo com o autor do vídeo. Ele afirma ter gravado um Transformers minúsculo. Que habitava o seu jardim. O vídeo é do ano de 2007. E mostra aparentemente um pequeno Transformer em forma de inseto. Que quando a câmera é aproximada, tem uma reação muito violenta. Chegando a quebrar a câmera. Em primeiro lugar do nosso vídeo, tudo aparenta ser um cadáver de um Transformer. Isso mesmo. Que aparentemente teria sido objeto de estudos secretos dos Estados Unidos. O vídeo foi postado no ano de 2015. E nele podemos ver um trabalhador que consegue captar um caminhão. Que supostamente estava carregando o corpo de um Transformer. Infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. E agora eu quero que você comente aqui embaixo, nos comentários. Qual dos vídeos você achou mais real. E qual seria o mais falso de todos. Ah, e não esquece de deixar o seu like. E também comentar a hashtag coração. Mas eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.